E aí meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com dois produtos para nós ciclistas que tem sempre a dúvida de qual tipo de lubrificante usar na corrente das nossas bicicletas Pois bem, eu testei esses dois produtos aqui Um se chama Albu e o outro é o Tec 50 Essas aqui são duas ceras, um lubrificante à base de cera Feito para o uso das correntes de bicicleta Então eu testei os dois em um pedal de mais ou menos 50 quilômetros Para você ter uma ideia Esse aqui é o que eu já vinha usando já pelo menos 5 anos E depois da indicação de um amigo meu que já pedala há mais tempo até do que eu E comercializa também o produto Ele me indicou para fazer um teste com a cera Albu E eu fiz o teste também em um pedal longo de uns 50 quilômetros mais ou menos Eu costumo no meio do pedal após uns 25, 30 carrinhos sempre pegar um pouquinho Um pouquinho né, tipo lubrificar a corrente que eu carrego em um recipiente menor Para não andar seco né, porque também a umidade dessas ceras é a base de água Então conforme você vai pedalando ela vai secando E depois grudando alguma coisa, algum detrito, terra, areia Ela vai perdendo a sua eficiência durante o pedal Então eu fiz o teste com os dois e cheguei à conclusão que Aparentemente A eficiência dos dois é muito próxima Não posso dizer que um foi melhor do que o outro Na parte de limpeza sim É muito melhor do que você usar lubrificante A base de óleo mesmo né Você bateu água tanto uma quanto a outra Desce toda a sujeira, areia, tudo Cai no chão e vai pelo rabo mesmo Agora a diferença que eu percebi Em relação de uma a outra é a viscosidade O Tec 50 ele é bem mais denso Vamos dizer assim, ele é mais grosso né Um líquido mais viscoso Do que o algú O algú é praticamente um leite E eu vou fazer a demonstração aqui dos dois para vocês Para vocês Verem como que funciona Como que é a diferença entre um e outro Dá para perceber que o algú Ele pinga sem precisar apertar a bisnaga E já o outro Ele Você precisa apertar a bisnaguinha Para ele poder sair Esse aqui você virou ela Ela já sai É bem líquido mesmo Como se fosse um leite E na hora que você toca nos dois Você vê que O Tec 50 é bem mais denso mesmo Que o algú Eu percebi que nenhum dos dois Comprometeu o pedal Tanto um quanto o outro Funcionaram muito bem Não tiveram Não teve problema nenhum Eu tinha um certo preconceito Quanto esse aqui Porque eu ouvi alguns Ciclistas falarem mal Mas me atendeu bem A diferença também Que me chamou a atenção É o preço Esse aqui Vem com 200ml E custou para mim 30 reais Esse aqui Ele vem com 120ml 80ml a menos E custa 25 reais Se for pensar em Quantidade O preço compensa mais o algú Porém na hora da aplicação Você tem que ter um certo cuidado Porque senão você desperdiça muito produto Por ele ser muito líquido Ele cai bastante no chão Na hora que você está ali Lubrificando a corrente Então eu Depois Posteriormente Eu faço um vídeo Usando um e outro Para mostrar Se você usar esse aqui Na parte de cima Principalmente da coroa E na corrente Não na parte de baixo Na parte de cima da corrente Ele cai E já cai Na parte de baixo também Dá para aproveitar um pouco Ou Lubrificar elo por elo Que aí você economizaria Mas também Demoraria Bem mais tempo Para lubrificar Esse aqui não Você Virou ele aqui Vai girando E apertando a bisnaga Ele não cai uma gota no chão Então Pode ser que essa quantia Não seja tão Vamos dizer assim Durável Quanto a esse aqui Assim Eu uso um desse aqui Mais ou menos Um mês e meio Se você usar esse aqui Nesse estilo Do mesmo jeito Que eu uso esse aqui Ele vai durar um mês e meio também Então não vai ter sentido A quantidade Porque ele é muito líquido E ele realmente Ele bate na corrente E já escorre E cai no chão Então você desperdiça o produto Mas em termos de eficiência Eu não senti diferença nenhuma Tanto um quanto o outro Num pedal longo Não deu rangido na corrente Que é o normal Quando você anda uns 35 km 40 km Que a corrente seca Ela já começa A fazer aquele rangido Natural Como se ela estivesse seca mesmo Mas não teve problema nenhum Foi bem E como O vendedor que me indicou Falou Ela funciona bem Igual a outra Então pessoal É Eu acho assim Se for pensar No custo E quantidade O Albu É mais vantagem Do que o Tec 50 Mesmo assim Eu prefiro O Tec 50 Por conta Da viscosidade Eu creio que Em um pedal longo Ele dure mais tempo Para secar Do que esse aqui Mas Como eu falei Anteriormente Cada 30 km Mais ou menos Se o pedal for realmente Muito longo Foi um pedal de 50 60 km Eu costumo parar Por volta Dos 30 km 35 km E dar uma lubrificadinha Bem básica Na corrente Para terminar De voltar Então Eu nunca Sou Com isso Não Mas Sempre pedalando Com outras pessoas A gente vê Que a pessoa Quando está voltando Que a corrente Já está seca E é falta De lubrificar Beleza Só dando Uma recapitulada Aí O Tec 50 Vem com 120 gramas E me custou R$25 E é o preço Atual dele ainda E o Albu Ele tem 200 ml E custa R$30 Então É quase o dobro Por R$5 A mais Aí Conforme você For usando E eu também Vou ter que aprender A aplicar também Para desperdiçar O menos possível De produto E assim Que eu conseguir Fazer isso Eu faço um vídeo Também mostrando Qual a forma Mais correta De lubrificar Com cada um deles Beleza Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se inscrevam No canal E Bora pedalar